Música Acontece hoje aqui no Distrito Federal e em trechos de rodovias federais de 25 estados a ação Comandos de Saúde nas Rodovias. A iniciativa, uma parceria da Polícia Rodoviária Federal com o SESTE-SENAT, deve atender nesta edição cerca de 2 mil motoristas em todo o país que vão fazer exames rápidos, receber orientações de médicos e outros profissionais da rede pública sobre cuidados que devem ter com a saúde e também ao dirigir. O tema da edição deste ano é o tabagismo e a ideia é alertar os motoristas sobre os riscos associados ao fumo. De Brasília, João Pedro Neto. Música Música